Olá, recente decisão do Supremo Tribunal Federal reduziu de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de verbas não depositadas no FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a nova regra, diminuiu de forma significativa o período em que o trabalhador pode reivindicar na Justiça verbas que não foram recolhidas pelos empregadores. Criado em setembro de 1966, o FGTS veio em substituição ao regime decenal que garantia estabilidade aos trabalhadores que completavam 10 anos empregados em uma empresa. A partir de 1986, essa poupança compulsória de 8% ao mês, paga pelo empregador, passou a ser administrada pela Caixa Econômica Federal. O fundo pode ser acercado pelo empregado em situações especiais e de dificuldades, como demissão sem justa causa ou algumas doenças graves. Também pode ser usado para a compra da casa própria. Mas como a decisão do STF irá afetar os trabalhadores brasileiros? E essa nova regra pode estimular muitas empresas a não depositarem os valores do FGTS, como acreditam especialistas em legislação trabalhista? O Mobiliza desta semana debate a redução no prazo para a cobrança de valores não recolhidos pelos empregadores do FGTS. E para analisar o assunto, temos como convidados Antônio Skostek Castro, advogado trabalhista, Emil Sobotka, sociólogo e professor da PUC, e o também sociólogo Antônio Marcelo Pacheco. Lembrando que você pode deixar o seu comentário e também rever os nossos programas na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com.br mobiliza.tv Uma boa noite a todos, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados. E uma primeira questão que eu acho que é importante a gente permear e que todo mundo possa de alguma maneira desenvolver, é de que forma isso interfere na rotina ou na vida do trabalhador? Como é isso? Bom, é o tipo da modificação que não se nota na hora. Você vai notar quando você um dia realmente estiver precisando de recursos, quando você perceber que a sua expectativa de receber um valor de indenização, quando for despedido ou quando quiser sacar o fundo por alguma outra razão, você vai ver que realmente a sua poupança lá está muito magrinha. Então, tem, digamos assim, a vantagem para quem fez a medida que ela não tem um impacto na hora, as pessoas possivelmente não vão se revoltar, vão só anotar com muito tempo depois. Por outro lado, eu creio que é importante que, paralelo a isso, há também uma realização que nos incentiva, nós trabalhadores, a cuidar um pouco mais desse nosso dinheiro, porque há uma obrigação de que nos seja enviado, por aquele que mantém o depósito, os extratos com regularidade. Isso significa também que nós seremos informados. Quer dizer, quem olhar com regularidade o seu extrato vai perceber se tem lançamentos ou se os lançamentos estão faltando. Então, não é que nós tenha sido tirado de todo esse dinheiro, mas nós precisamos estar bem mais alertas. Dessa forma, seja uma mudança silenciosa, mas significativa. Bastante significativa, veja. Pelo sistema anterior, antes do Supremo Tribunal Federal ter essa decisão, que a gente depois analisa no curso com um pouco mais de calma, você tinha dois anos depois que saísse da empresa para reclamar. Mas, se reclamasse, pegava 30 anos para trás. E agora, esse período para trás será de apenas cinco anos. Portanto, evidente que tem, não vou aumentar no detalhe, uma regra de transição. O Supremo, como o professor Sobotka disse, fez algo de maneira bastante suave. É uma decisão, na minha opinião, equivocada e um retrocesso, mas foi feita de uma forma para ser mais suave. Mas, de qualquer maneira, tu não poderás mais buscar as diferenças de 20 anos atrás. Só que isso retira a eficácia real do FGTS, porque ele foi um fundo criado em 1966, como nós vimos, é um dos filhos diretos da ditadura militar, que justamente servia para indenizar o tempo de serviço do trabalhador a uma empresa quando ele fosse, então, despedido, já que não tinha mais a estabilidade. Bom, mas se a empresa não depositar, e tu, ao sair, não puder levantar nem acionar, o teu tempo de serviço, digamos, 20 anos, não vai ser indenizado. Vai indenizar só cinco. Então, a função do fundo, que é garantir o trabalhador pelo tempo que ele trabalhou na empresa, se não tem um período grande, como era antes de 30 anos, ela perde eficácia. Então, é uma decisão incompreensível, que retira a proteção dos trabalhadores, porque ela elimina a essência do fundo, que é garantir todo o meu tempo de serviço. Por isso que o período prescricional era grande, 30 anos. Porque ainda existe, embora hoje seja muito grande o giro nos empregos, a rotatividade dos empregos, seja bastante grande no Brasil, ainda existe muita gente que fica 15, 25 anos trabalhando na mesma empresa. E essas pessoas agora correm o risco de não conseguir ver uma parte considerável do fundo que deveria ter sido depositado. Também vê com que olhos, Marcelo? Bom, para você que está em casa, eu vou ser bem claro e direto. É uma torpeza, uma crueldade, uma cretinice de um instituto, de um órgão que dentro da Constituição faz parte do Poder Judiciário, que teoricamente deveria defender a sociedade e a Constituição. E quando quer, por N motivos ou sem motivo nenhum, simplesmente tomam decisões, as quais nós, como advogados ou cidadãos, não temos praticamente ação nenhuma para tomar. O que o STF fez, em outras palavras, uma grande sacanagem. O professor tem razão. É tão torpe, é tão maquiavélica a ação dessa quadrilha que hoje constitui o Supremo Tribunal Federal, que neste primeiro momento eu não percebo o prejuízo que eu estou sofrendo. Ao longo prazo é que eu vou descobrir, quando realmente eu precisar, a sacanagem que efetivamente o Supremo Tribunal fez. O ministro Gilmar Mendes, eu vou apresentar para os senhores, por uma orientação de um colega, isto aqui é a Constituição. 90% da população brasileira nunca vai ler esta Constituição. Nunca. Quem também não lê é o Supremo Tribunal Federal. Porque o ministro Gilmar Mendes usa artigo da Constituição para justificar o seu argumento, dizendo que tem que unificar prazos, porque assim daria direitos. Mas ele não unificou para cima, ele unificou para baixo. É o mesmo Supremo Tribunal Federal que reconheceu o legal, o auxílio moradia para juízes. É o mesmo Supremo Tribunal Federal que julgou procedente embargos infringentes para livrar aquele bando de malditos que pertence àquele partido que ainda está no poder, que livraram o país de uma boa parte do seu dinheiro na quadrilha do mensalão. É o mesmo Supremo Tribunal Federal que hoje, partidarizado, tem a cara de pau de dizer que vai me defender, criando uma uniformidade de prazos como cidadão, olhando para o senhor em casa, realmente este país está nas mãos de uma aristocracia que se esconde atrás de um Estado de direito, usando como quer o poder da lei para justificar uma série de ilegalidades. Então, como eu me encontro, eu me encontro indignado, frustrado e literalmente pergunto, o senhor que recebe um salário mínimo, dois, três, que é obrigado a pagar uma série de impostos, e agora, ainda por cima, vai ser e vai ficar refém do seu empregador, porque o cretino do empregador poderá, usando uma disposição legal, sonegar um direito, talvez um dos poucos que nós tínhamos, que é buscar, como disse o professor, esta poupança, quando eu já não sirvo mais para nada dentro do mercado de trabalho. Como é que eu posso me sentir traído, enganado, e ao mesmo tempo sem nenhuma chance de ir para lugar nenhum, porque usam a Constituição contra mim. Ou seja, eu estou abandonado. E uma questão importante, ou seja, ele passa a valer a partir de agora, ou seja, quem está empregado, enfim, contribuindo, não afeta. A partir de agora, quem for contratado deve ficar... Não, não, a modulação não... A modulação não... Não está clara. É um pouco mais complexa do que isso. É a questão do prazo. Já tem... Se tu daqui a cinco anos fores entrar com o processo, tu só vai cobrar os últimos cinco anos. Então, atinge quem já está empregado. Não atinge os processos em andamento. Estão em andamento. Porque esses ficam garantidos. Mas acho que, de fato, houve um erro no Supremo Tribunal. Acho que o ministro Gilmar Mendes, de fato, não... Ele juntou duas coisas que não são iguais. Ele tratou o fundo de garantia como um direito trabalhista clássico, que está na Constituição, de fato, que o prazo prescricional é cinco anos. Como, por exemplo, a hora extra que uma empresa não me pagou. Se uma empresa não me paga uma hora extra em setembro de 2009, eu já não posso mais cobrá-la, porque passou cinco anos e o PEDNAR, para os direitos, as dívidas não serem eternas, após um período, ela prescreve. Só que o fundo de garantia, ele não é um direito trabalhista clássico entre o empregado e o empregador. Ele é um fundo complexo entre o empregador e o Estado. Porque ele deposita 8% do salário para um grande fundo gerido pela União e aí a União depois indenizará o trabalhador quando ele perdeu o emprego ou quando precisa comprar a casa ou no caso de uma doença grave. Existem várias razões, motivos pelos quais você pode sacar o fundo de garantia. Mas o Gilmar Mendes chegou lá e infelizmente uma boa parte, a maior parte do Supremo acompanhou, menos os ministros que vem da área social, ministra Rosa Weber que vem do Centro do Trabalho e o ministro Teori Zavascki que vem da Justiça Federal que cuida das ações do INSS. Então, esses dois têm uma visão acho que mais social que a média do Supremo não concordar. O Supremo, então, na minha opinião, confundiu dois conceitos. O conceito de uma natureza mais complexa do fundo de garantia com os direitos trabalhistas clássicos entre o empregado e o empregador. Na minha opinião, foi de fato um erro bastante grave da Suprema Corte. E dessa forma, para o empregador isso também modifica? Ou seja, é uma vantagem para o empregador? Dá para fazer essa leitura ou é muito simplista? Eu creio que não é realmente uma vantagem para o empregador, pelo menos se a gente pensar naqueles milhões de empregadores sérios. Isso é vantagem para o tramposo, para aquele que quer reter o dinheiro. Talvez a gente tenha, foi mencionada aí a questão do direito de aposentador, desculpa, do auxílio moradia dos juízes. Eu creio que há uma questão de fundo bem mais ampla do que só essa da relação trabalhista aqui, que é a noção muito diferenciada que o STF tem tratado do que eles consideram ser direitos. Então, direitos que ainda não foram realizados, vamos por uma hora extra, que eu já trabalhei, mas ainda não recebi, eu a rigor tenho potencialmente o direito de recebê-la. Mas no STF tem um direito que é extremamente sagrado e eles não fazem concessão alguma, que é a ideia do direito à propriedade. E eles consideram que vários direitos, por exemplo, para eles, o direito ao auxílio moradia para juízes, no valor de mais do que 80% da população brasileira ganha de salário, superior a isso, eles consideram o direito. Por isso, eles podem requerer indefinidamente para trás. É direito de propriedade. Curiosamente, o fundo de garantia, sim, é uma propriedade, porque não é só um direito, ele é descontado da minha, da sua folha de pagamento. Não é mais o dinheiro do patrão que eventualmente ele pode me pagar. Não, ele já foi descontado do meu olerite. Isso é uma contribuição quase compulsória. Claro, o empregador a essa altura, ele é, por assim dizer, o fiel depositário para pegar e levar ao banco para que não tenhamos, que todos nós levaram ao banco. Fazer intermediação, digamos assim. Exatamente. Mas é do meu dinheiro, não do dele. Então, há dois pesos e duas medidas. Eu depois vou voltar a essa questão quando eu falar de um filme que eu quero recomendar para vocês, porque eu creio que isso espelha um pouco a forma como na sociedade brasileira, nós, cidadãos, tratamos uns aos outros. E a justiça vem nos tratando ou nos maltratando, talvez, como foi dito pelo Pacheco há pouquinho. Vamos criar um pouco de suspense. A ideia do filme fica para o último bloco do programa, você segue assistindo ao nosso debate, à nossa participação. Marcelo, e de alguma maneira, o empregado não vai poder fiscalizar mais o exercício do empregador de fazer essa mediação, intermediação do valor recolhido e esse depósito? Nós temos que ser sinceros. Ou estimular essa cultura daqui para frente? Nós temos que ser sinceros. Nós estamos no Brasil. Nós não conseguimos nem fazer o próprio eleitor fiscalizar o próprio processo eleitoral no qual ele é o principal agente. Nós temos um total e complexo processo cultural, talvez ainda a gente não tenha superado a casa e a rua, talvez a gente ainda viva nesse processo, onde nós somos completamente passivos. Uma sociedade que tem ainda uma tendência patrimonial, patriarcalista, de confundir o que é público e privado, marcado por cultura de impunidade. Uma sociedade que vive à margem de ideias de que somos um povo alegre, solidário, feliz. Para você que está em casa, isso que aconteceu, e o voto do ministro Gilmar Mendes é fantástico de ser lido, porque é de uma inteligência à completa violência pela qual ele chega aos seus argumentos. Nós somos uma sociedade de N violências. Uma delas, exatamente o fato de que a gente não fiscaliza. Boa parte de professores universitários de universidades privadas sabem que o seu fundo de garantia não são depositados. Sabem. E vão fazer o quê? Vão chegar na coordenadoria, no dono da instituição e reclamar, vão para a rua. E eles precisam exatamente daquilo, porque hoje em dia nós ainda somos reféns da necessidade de plano de saúde para podermos, nós e os familiares, termos alguma chance de escapar do NSS. Por sinal, boa parte do atual governo que fala favoravelmente o NSS não vai para o NSS, vai para a rede privada. Mas para a gente não tem as opções. Então, vão fiscalizar como? Falta cultura? É óbvio que falta cultura. Esse país ainda é um país de velhos coronéis. As novas elites, que é um termo que parece que se confunde com discurso marxista, mas vão bem ser dissertos. Há uma nova elite nesse país. Uma nova elite que veio da crítica antiga elite, se assenhorou do Estado e criou um processo de impunidade que gerou um desencanto e uma desterritorialização da ideia de cidadania. Porque para eu fiscalizar, é fundamental que eu acredite na cidadania. Mas que cidadania o senhor acredita? Pegue o seu carro e vá ao trânsito. Aonde no trânsito tem cidadania? Se é possível, eu passo o sinal vermelho. Se é possível, eu vou para o corredor de ônibus. Se é possível, eu estaciono embaixo da placa que diz que é proibido. E, afinal de contas, todo mundo faz. Então, eu vou cuidar o depósito do meu empregador que diga essa passagem quando me chama. Não é para me dar elogio, é exatamente para me mostrar que eu estou numa condição de vulnerabilidade em relação ao poder. Porque nós vivemos numa sociedade de N poderes. Como é que eu vou fiscalizar? O STF tinha que ser o órgão a fiscalizar. Ele não tem, ele não quer fiscalizar. O professor acabou de dizer agora dois pesos, duas medidas. Mas, desde quando o STF não faz isso? Nós vivemos um dos momentos mais preciosos da história brasileira. Por que preciosos? Nunca tivemos de forma tão conjugada e de forma tão somada poderes tão reacionários na forma que pensam, na forma que sentem ou que deixam de sentir a sociedade. Quem está na rua é que está abandonado. abandonado. Vencemos o tempo do nosso primeiro bloco. Logo no segundo a gente retoma essa questão da cultura e essa relação entre o empregado e o empregador e o FGTS. Vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos.